Filane, vou narrar tudo pra você. Como sempre, ao meu lado, o craque comentarista e amigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. É Spartans contra Kickers. Sabe quando você vê um time bem organizado, que sabe tocar a bola, que sempre tem alguém dando opção pra receber o passe, e aí você pensa, nossa, que timaço, que máquina. Então, é isso que... Manda pro gol! Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Recomeça o jogo. E o Spartans vai perdendo por um gol, quero ver. Mataus. Gnabry. Perdeu a posse de bola. Mataus. E pra empatar! Não entra! Boa defesa. Ele carrega, vem, pro ataque. Fica sem a bola. A bola. Mataus. Minabry. Passe pro ADM. Sobe o Kickers, buscando o gol no ataque. Parou, parou. Falta bem marcada. De longe. Foi buscar o goleiro. Agarra com segurança, sem rebote. O Kickers retoma a bola. O Kickers retoma a bola. Conduz na moral pro ataque. Quero ver, é pra fazer! Boa defesa. Não deixa entrar. E o Kickers tem escanteio. Segue no ataque. Bateu. Vem o escanteio na área. Tocou, vai na trave. Com ela, Gundogan. Sobra campo pra ele jogar. Pode carregar pela ponta. Mataus. Bateu. Olha o gol! Salva, Neuer! E devolveu a bola! Defendeu, impedindo o gol. Minabry. Passe pro ADM. Rinabry recebe. Schuller. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Mandou pra Schuller. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Alô, Galvão. Cruza. Quer que sobe? Daí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. No. 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 Valendo. Segundo tempo. O placar na ponta. Um gol apenas separa as equipes e a vitória parcela é do Kickers. A bola sai pela lateral. O Kickers perde a bola. Deu mole. Liso passou rápido. E aí apareceu a cobertura boa chegada. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. O Spartan segue no ataque com o escanteio. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. De longe. Veio fácil. Pega sem dificuldade. Mataus com ela. Se levantar a cabeça tem opção. Cara a cara a chance. Gol. Tudo igual no placar. Gondogã. Mataus. Pode sair o contra-ataque. Olha só. E contra-ataque aberto. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Atenção. Cobrou. Joga na área. Vilani. O jogo está empolgante desse jeito. Porque nenhum dos times está satisfeito com o placar. Os dois estão incomodando a defesa adversária. Como a gente pode ver aí no número de finalizações da gol. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Vai conduzindo. Descendo para o ataque. Joga simples e tira dali. Não. Falta muito. Tudo igual no placar. Vem mais um ataque para tentar a vitória. E a torcida se anima de vez. Eles querem o gol. No finalzinho. Gol da vitória. Estão mandando todo mundo para o ataque. Vai aumentar a pressão. Mantenha a posse. Procure espaço. Testa para fora. Passa perto do gol. Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Sobe a placa. Teremos mudança. Divide. Tira a bola. Deixa a marcação para trás. Volta. Confirma a juizona. Dá para bater daí. De lá mesmo. Vai firme com segurança para defender a falda. Dewing. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Prende a bola. Procura a jogada. E a lapita. Fim de jogo. Segue o empate. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. E a tampa. Queira. E a tampa. Segue o empate. Chegou. Verinha de fino. Se segura, segurança, começa a prorrogação. Agora é superação. Não, Vilani, não tem espaço para o cansaço, não. Cochilou, o cachimbo caiu. Chance de contra-ataque, estou de olho. Ignorou a marcação. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Brandt. Ela corta o passe na área, recupera a posse de bola. Sobe o Kikers, buscando o gol no ataque. Passou de passagem. Sem brincadeira, ela afasta dali. Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Bola alçada na área, pelo alto. Boa interceptação, defesaça do goleiro. Decidiram usar o banco, tem substituição vindo aí. Bateu o escanteio. Aparece bem, para acordar na hora certa. E acaba o primeiro tempo da prorrogação, daqui a pouquinho, os últimos 15 minutos. E arbitragem apita, segundo tempo da prorrogação, 15 minutos finais. Filipe lã. Passou, levou a melhor. É pênalti, tudo igual. E agora, pode sair o desempate no finalzinho. Para matar o jogo, vilane. O time não vai ter nem tempo, nem moral para buscar o empate. Pênalti, para passar a frente de novo. De quem não treme, na frente do goleiro, o pênalti é bem batido. Soltou o pé no meio do gol mesmo. Correu riscos, mas o que importa é que a bola entrou. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. E a arbitragem para o jogo. Pega a falta. Werder com a bola. Vai empatar, atenção. Gol! De empate. No fim do jogo. Que vibração. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Boa interceptação. O ataque parecia bom. Final do segundo tempo da prorrogação. Vai começar a decisão por pênaltis. Se segura a segurança. Vai começar. Vamos para a primeira cobrança. Defesaça do goleiro. Ele pega o pênalti. Defesaça do Leno. Bateu para o gol. Está lá dentro. E é gol. E é gol. Com confiança ele faz. Para o gol. Bateu e converteu. E é gol. No meio do gol. A gente costuma dizer que é a cobrança de segurança. Bate para o gol. Não deu para o goleirão. Defendeu o goleiro. E ela foi de uma frieza. A vilane assumiu a responsabilidade e guardou. E ela foi de uma fria. 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 Obrigado.